Boa noite a todos. Boa noite. Um prazo que está aqui mais uma vez entre amigos. Me sinto muito bem recebido, como de costume. As energias dessa casa nos deixam mais tranquilos. O dia parece ser recompensador quando aqui chegamos. Embora sejam dias de dificuldades, aqui em São Paulo é um grande desafio, trabalhar, ser do como ver. Mas chegando aqui, nós sentimos realmente recompensados. Não só pela semana que já passou, mas essa semana que está a se iniciar, usando novos ânimos para enfrentar o mundo que há de fora. E também essa iniciativa que vem para a gente tomar e conhecer o meu lugar para depois domar. Eu escrevi um tema que estava já arquitetando minha mente há algum tempo, sobre a religiosidade. Eu tenho sempre separado religiosidade e religião, no sentido da prática. Religiosidade no sentido de valor, para se focar na nação. E eu pensei que seria um grande momento trazer aqui para essa casa, que nos permite, assim, ser o nosso dia hoje. Como a gente fala de religiosidade, a gente lembra de religião, e religião que se respeita sagrado. É difícil conceituar religião. Tem correntes doutrinárias, linhas de pensamento, que tentam traçar o que seria uma religião, trazendo o seu sentido etnológico. e depois traçando as expressões religiosas do planeta, desde as suas primeiras manifestações até as mais atuais, que variam de cultura, de épocas históricas, de um contexto que se vivenciou do ponto de vista moral, econômico, social, de cada época. Mas eu venho trazer aqui um sentido que vai além do deslumbre do sagrado. Porque esse deslumbramento do sagrado não é de hoje. Aquela coisa de, desde criança, nós temos medo de fazer algo errado, porque podemos ir para o outro lado, quando morremos, e por desconhecido, se queimar no inferno, ou ser castigado por um Deus que me lembra. Nós não entendemos se Ele é pai ou ser irmã, ou se, sendo um em outro, Ele pode castigar, em vez de perturbar. Às vezes Ele perdoa, Ele é amor, outras vezes nem canta. E vamos cateando os sentidos religiosos de difícil compreensão. Mas o que fica é esse deslumbramento do sagrado. De que há algo além de tudo isso. Que existe algo além desse terra-terra que vivemos constantemente. Olhamos para o céu e vemos constelações. Entendemos que somos menos que um grande abelha diante da imensão do universo. Para quem já estudou a astronomia da Santa Viral, tanto quanto Deus estou dizendo agora, enquanto ainda somos muito pequenos nessa imensidão. Isso sem contar as teorias de outras dimensões de universo que poderiam nos levar a um sagrado deslumbramento que não chegaremos a alguma conclusão. A não ser um mero deslumbramento de que algo além de nós intransedente existe, mas não sabemos dizer o que é, como é. Então veja, o primeiro ponto desse deslumbramento ele está no processo de despertamento. Porque pelo menos eu estou já congelando que existe algo. Mas esses primeiros passos que vem desde os caminhos históricos do paleolítico, da pré-história, variando. A gente já trazer o sol como um Deus, reproduzir deuses em objetos que se tornam sagrados, e fazer rituais que possam nos aproximar desses deuses ou daqueles que já se foram. Porque é uma perda muito difícil de ser concebida. A morte maior dos mitos que existe na nossa existência, as pessoas que já se foram são aquelas que ainda estão ao nosso redor do pensamento. E nós nutrimos a essas pessoas, direcionando essas pessoas um deslumbramento de que ela ainda existe, um deslumbramento de que existe algo além. De que não é possível que a pessoa que ali esteve foi aniquilada pelo pó. isso nós vamos reproduzir em rituais e objetos torno sagrado, sacro, esses objetos, as escritas, esses rituais. Então, veja, esse despertamento para o transcendente está associado a uma emoção, uma necessidade nossa, como seres, somos, que vivemos, existimos e concebemos a nossa existência num consenso irracional. Porque a gente segue rituais sem questionar. Vamos, vamos, muito tempo, a missa, criar um ritual ali num determinado dia, num horário e acreditamos que aquilo era o suficiente sem questionar. No passado, fazíamos sacrifício os humanos e acreditávamos que estávamos quitados nas dívidas com os deuses. Até hoje fazemos promessas bacanas. Isso reflete ainda essa necessidade de objetivar o sagrado, de objetivar a religião, objetivar aquilo que a gente ainda não conhece. nós somos contra, nós, espíritas, a visão de santidade. Mas, mal, Chico desencarnou já, praticamente, este peregrinação do mundo. Por que isso? Não há crítica, isso é um processo ainda do irracional e emocional, que é muito bom, que nós temos emoção, nós nos movendo, nos movendo pela empatia, o que é um bom sinal, nós somos psicopatas, somos ali nos movimentando dentro de um processo de uma ligação emocional, mas ainda irracional, ainda objetivando, ainda visitando o túnel de Kardec em Paris e acreditando que ali ele estaria, não, ali é uma representação dele que pode me ligar de forma psíquica de pensamento a Kardec e tudo de bom que ele me remeta nos seus ensinos, o seu exemplo, eu vou para Jerusalém fazer uma preligação nos passos de Jesus. Jesus é muito maior que os passos que ele seguiu em Jerusalém, mas para nós é importante que uma religião de te falar é sagrado, de trazer mais próximo de nós a matéria que vai representar a gente. Tento fazer uma analogia nesse momento, nesse respeito, eu vou trazer três elementos, o som, a sonolência quando assim que nós estamos acordando o som e o despertar. então temos o som, a sonolência do despertar e finalmente o despertar. Muitos que vivem na Terra estão no som profundo, vivenciando o que eu chamo particularmente de zero. O zero graficamente, lembre-se, é um ciclo em que não existe começo, enfim, não vai para lugar algum, fica só círculo. É uma autoalimentação, você não vai para nenhum lugar, você se acumula naquele círculo. Uma cumulatilidade negativa, porque não há uma produção externa do diferente do que está acelerando. é um ensinismamento, é uma vida voltada para si, é um ciclo voltado apenas para os seus próprios outros. Nós conhecemos pessoas assim, pessoas que possivelmente nunca fizeram questionamento a respeito da vida que vinha, o motivo pelo qual estão aqui, da onde que veio, para onde irá, o que é Deus, será que Deus existe? Por que ter filhos e tentar levar uma honra a Deus? Porque fazer o bem, não há esses questionamentos, vive o imediatismo, vive a conquista material. E nos perguntam com o amanhã, uma amupia, uma cegueira, enfim, existem muitos ainda nesta condição, como no passado já estivemos, se não nessa vida e outras em casa e hoje somos estudados disso, estamos aqui procurando entender ou, pelo menos, transpor a irracionalidade do sagrado para tentar entender esse sagrado e trabalhar a nosso favor com essa transcendência, com essa religiosidade. religiosidade. A religiosidade, eu sempre me ligue a palavra religião com religar, que é uma expressão que foi mais consagrada por São Agostinho, do religar, do retornado até a do filho pródigo que volta à casa do pai, Deus gere a gente e nós viramos a Deus e as costas e esquecemos de que existe algo maior que o nosso próprio humbito. A gente, com violência, com destruição, tudo o que está ao nosso redor, ambicionamos posições sociais e se para isso tenhamos que prejudicar alguém, o faremos e de repente nós temos um despertar, um estalo. Isso acontece com a dor, com a doença, com o apelo de alguém, com o apelo até material, faz com que de repente a gente acorde desse sonho ruim, desse adornecimento, dessa perda de tempo, mas ainda estamos abalados na sumolência e essa religação ainda é turbulenta, é vacilante. Todos nós tínhamos essa experiência, estamos ali dormindo e a gente acordamos e ficamos ainda entendendo onde nós estamos, o que aconteceu. É ainda, isso reflete exatamente o nosso estalo, o nosso momento de a gente acordar e entender que a vida é muito mais que vivenciar a matéria, que a vida é vivenciar o outro, o diferente, o igual, que a vida é entender que nós temos composição. E quando chegamos a esse ponto, com a dor, com os sabores, faz com que a gente acorde, nos empurre, nos tire da inércia, da letargia, nós vamos ter o despertamento, o despertar, a alvorada, o religar, a reconexão com esse sagrado. Como eu disse, ainda que de forma irracional, já limite uma imutilidade voltada para algo maior, ainda que seja ritualística, ainda que não seja voltada para a caridade, apenas para o trabalho de elaborações, já é um despertar. Passamos a ter o existencialismo, voltamos às indagações, de onde eu vim, de onde eu vou, o que eu sou, o que Deus existe. Isso é essencial ser questionado, pelo menos uma vez na vida. Altas indagações, porque eu devo fazer o bem, isso é que eu devo fazer o bem, porque vale a pena procurar o bem, mas o que é o bem? O que é o mal? O que é o certo e o errado? O despertismo começou com perguntas, ainda existem muitas perguntas, mas precisamos estar voltando a eles, seguir os passos. é claro que esse despertar, como eu falei, completo, quando ainda é um frio de racionalidade, mas um passo de cada vez. Hoje, nós aqui já podemos dizer que estamos um pouquinho além da irracionalidade, e conseguimos entender o sagrado como a vida espiritual. eu sou e continuarei sendo, viva e continuarei vivendo. Estou aqui e estarei do lado de lá, em comunhão. isso nos dá maior leveza, mas essa leveza maior ainda é entender que não importa quanto nós tenhamos errado nesta vida ou nas vidas anteriores, sempre teremos uma segunda chance. E mais outra segunda chance, e mais outra segunda chance. temos a eternidade. Isso é iniciar um despertamento mais racional. Entender que não é pelo ritual que eu vou alcançar a plenitude espiritual. Não é pelos objetos, pela barranha que eu vou me tornar uma pessoa melhor ou salva das peritências que me reservariam segundo as religiões mais tradicionais quando eu vou entrar. Não. É o meu hoje. É o meu agora. São as minhas escolhas. São os caminhos que eu escolho bater comigo. E um dos caminhos que creio eu, se não a totalidade dos presentes aqui, mas pelo menos grande parte, é o caminho da religiosidade. Porque o dinheiro não vai trazer a felicidade que se espera, porque a doença não escolhe a pessoa conforme a sua posição social, financeira. A morte vem para todos. O que vai nos dar uma satisfação, uma melhor acomodação para as nossas inquietações em virtude dos problemas da vida e se anteus muito, ainda vivemos num mundo de provas e expressões, é o que eu falo dessa expressão. É saber que tudo tem um propósito, somos resultados do passado, somos resultados das nossas escolhas e seremos resultados das escolhas de hoje. Isso é verdade. Porque eu não depende do alegre, eu não dependo da sorte, eu não dependo de caprichos de deuses individuais bem ou mal cantados, eu não dependo de determinados óculos religiosos que pudessem representar do lado de lá que me falam uma pessoa melhor ou pior. Eu dependo de mim, do meu sentido mais religioso do ser, de fazer o bem e entender a minha posição nesse mundo. Então, retomando o início, quando eu falo o caminho de religiosidade, eu falo muito além do óculos religiosos de nossas profissões. Eu falo de valores, eu falo de princípios, eu falo de filosofia de vida. E como eu falo de filosofia de vida, não é teorias que me fará um eloquente, um intelectual, é a prática. As palavras, a linguagem humana, nós nos destacamos com essa capacidade de linguagem, de comunicação, de transmissão de conhecimento, de herança cultural, isso é destrutivo do ser humano, do ser racional. Tudo isso de nada vai adiantar se não ser aplicado no dia a dia. Não adianta a gente analisar que caridades, nós não fomos caridosos, e caridoso não é entregar sobras, é ser mais emergente, paciente, aceitar mais as pessoas com relação. Aceitar o mundo como ele é, ter mais paciência diante das dificuldades, e ele sabe que não é fácil, e nem ninguém diz que isso é fácil. Então, adotar uma filosofia de vida pela qual você vai colocar em prática valores pelos quais você vai ser íntegro, íntegro, em qualquer circunstância. Íntegro é o contrário de fragmentado, o pessoal fragmentado é quem não tem opinião, que não tem um direcionamento, que vai ao salvo dos ventos, e uma ventania derruba. Íntegro é a ideia de Jesus dizendo da semente que cai na rocha, que cai na areia, ou que cai no terreno fértil. Que tipo de semente, que tipo de terreno e semente vocês escolhem para a vida de vocês? Então, vejam, eu falo de racionalidade, de abrir a mente, então, o sentido de religiosidade mais intensa e profunda, não é para nós sermos eloquentes quanto versários, doutores, porque, como já disse, ainda que eu falarei dos homens e dos outros, sem a dor, nada, sem ele. Então, me parece que o caminho estava no exemplo que nós tivemos há dois anos. Jesus, uma figura muito comprometida do ponto de vista histórico, tem livros que falam sobre ele, muitos, aliás, estudiosos que se dedicam só a época em que ele viveu, leam muitas versões de Jesus. Mas, o que acontece da versão dos exemplos que ele desfaleceu, das curas que ele realizou, e dos ensinamentos que ele não perdeu a oportunidade de trazer e que ficou para a posteridade. Dois anos passaram e aqui estamos falando dele. Jesus, ele tem tudo a ver com a racionalidade. Vamos separei aqui alguns exemplos, que é a vivência moral, essa vivência da retidão, de valores, de filosofia prática. Eu vou alto no Evangelho lá em casa para ler e caio a farra. Um trecho que ele fala que eu não vim para ser servido, mas para servir. que é a passagem do ar ao pés. Antes do que aconteceu, o suplício, ele já sabia o que estava para acontecer, foi levar aos pés. Os apóstolos eles não queriam. Pedro foi relutante e não, mestre, ele falou que eu preciso fazer isso para que vocês entendam o que eu vim para ser servido, mas para ser lá. Então, ele vem trazendo esse de uma humildade e humildade aqui portas. Quantos de nós somos humildes verdadeiramente nesta sala? Aceitamos o amor gênero, aceitamos o salão da vida, aceitamos uma contrariedade de alguém, essa vontade de humildade é o orgulho. E é mais fácil entender e mapear o orgulho do que a humildade, porque a humildade está muito encostada no nosso ser. tem um exemplo da mulher adulta em que as pessoas levam ela até a rua e se preparam para aprevejá-la. E chamam Jesus para afrontá-la novamente, dizendo o que fazer por causa dela, já que a lei de Moisés ali se viu e impõe o aprevejamento. Jesus diz que a lei está errada, velha, dura, agressiva, ele só gira que inicie a execução aquele que chegaria de pecados, que ataque a primeira pedra aquele que chegaria de pecados, que julgue aquele que nunca errou, ou que aquele que ainda que não tem mais, por outras palavras, não tem mais chance de errar, que é puro. E assim as pessoas vão saindo pouco a pouco envergonhadas, porque até então naquele momento não tínhamos ninguém nessa condição. Então, não julgue isso para não ser educados. Olha que regrana moral de civilidade que Jesus nos traz nos dias altos. Outro exemplo de Zaqueu. Zaqueu ficou rico fazendo mal, fazendo coisas erradas. Como se nada aconteceu, isso não acontece nos dias altos. margem, né? Mas, Jesus entendia os propósitos daquilo. Ele estava arrependido, ele queria se transformar, porque nem o filho do meu meio despertado. Acredite, todos serão uma segunda chance, e outras segunda chance, e outras segunda chance. E Zaqueu estava envergonhado, ele queria ver Jesus estava ali escondido. Jesus falou, eu vou, quero o tempo onde o Zaqueu ou os meus milhões focados, desesperado. E Zaqueu ficou tão feliz pela humildade do Mestre. Não precisa ser um espírito elevadíssimo, ter alguém que era mal visto pela sociedade. E mais, e não julgá-lo, e permitir que Zaqueu dissesse, Mestre, eu vou refazer o que eu fiz de errado. E Jesus disse, hoje, a salvação entrou em sua casa. O que seria se Jesus ignorasse essa pessoa de marido que estava longe de mim? O que seria? Seríamos nós, e não Jesus. Pedro, Pedro, que alemou Jesus três vezes, o Pedro, a rocha dele. Mas ele pôde ressignificar e se tornar um dos apóstolos mais importantes e atuantes da causa cristã. Mesmo tendo errado, soube ressignificar. E aqui nessa sala, todos nós praticamos isso. Em alguma medida, em algum momento da nossa vida, o erro que precisamos ressignificar e fazer o bem a partir desse erro. Paulo, o que é Paulo? Mudou até de nome, porque ele renasceu, a religação dele, né, foi plena, profunda. A religação dele, o sentido de religiosidade dele, de valor, a ponto de ficar três anos em curso para fazer essa renovação de me voltar como um grande expoente do cristianismo, um grande responsável por tornar o cristianismo hoje uma maior religião do Brasil. Jesus também ensinou muitas outras coisas como a paciência, o perdão, o perdão, o perdão, o perdão, o narcoso, as pessoas sabem o que fazem mal. Vinha ouvir a gente como crianças, como nós temos hoje uma criança fazendo traquilagem, fazemos, mas é uma criança que ainda tem muito para aprender. É Jesus ele não para nós, vocês são crianças e tem muito para aprender. Então veja, Jesus é o caminho da racionalidade de forma a gente introjetar valores, princípios e uma filosofia prática de vida. Você deixa de ser você e o mundo como dois elementos distintos. Você passa a ser você do mundo ou um todo porque o mundo que está de fora eu interajo nele. Eu mudo esse mundo conforme o ligamento e olhem vocês esse mundo também muda a mim nessa constância. Eu interajo com o mundo eu mudo e o mundo também muda conforme as minhas escolhas conforme os meus valores conforme o meu livre arbítrio e as responsabilidades que decorrem desse meu livre arbítrio. Não somos distintos do mundo e se o planeta ainda está em uma situação difícil do ponto de vista moral é a nossa morada. É o planeta que compõe a nós mesmos e fazemos parte dos erros que ainda encontramos nesse planeta. nessa sociedade nessa comunidade somos partes integrantes desse todo e temos nossa parcela de responsabilidade. Eu vivo hoje me preocupo com as gerações que se seguem com o lixo que eu produzo eu me preocupo com o meu ambiente eu me pergunto se eu compro uma roupa que tenha trabalho grave será que eu tenho agido de forma correta na sociedade onde eu vivo não furando fila não tirando vantagem não um jeitinho para porque assim quem está recebendo algum tipo de vantagem não é necessariamente no equilíbrio da vida estar prejudicando alguém será que eu estou agindo dessa forma? Porque a gente vive aquela história do dia a dia da correria a gente não pensa no futuro a gente não pensa nem o que deixaremos menos de herança para os nossos filhos e netos e o problema está entrando num colapso não só da cegueira generalizada no campo da moral do descaso de uma frieza de uma falta de empatia para com as pessoas que estão em situação de rua as pessoas adorantadas com parentes mesmo que envelhecem nós vemos uma cegueira moral que nós reclamamos muito dos outros mas não encontramos a fazer um colapso orgânico porque nós poluímos muito para a gente que não está mais comportando o impacto de quase oito milhões de habitantes nossas relações familiares estão se concluindo as relações sociais também nós vemos uma frieza no trabalho reclamamos no trabalho que está bom mas enfim nós passamos a entender que estamos nessa vida e precisamos ser felizes e é ali que nós conseguimos entender que a vida merece todo o respeito que é a vida que foi nos dada a oportunidade e não é fácil reencarnar não é fácil reencarnar e precisamos aproveitar precisamos respeitar o igual precisamos respeitar o diferente precisamos respeitar as opções sexuais das pessoas precisamos respeitar as mulheres não é são poucas as vezes que eu vejo no noticiário problemas envolvendo principalmente em outros países Argentina por exemplo casos de felicínio maus tratos de animais precisamos mudar isso entender que o mundo é um todo e eu concordo com esse todo qual a escolha da religiosidade que nós queremos seremos predadores ou seremos cultivadores predador ou cultivador não é o revisto do cultivar multiplicar né seremos aniquiladores ou seremos multiplicadores porque aniquilador é aquele que subtrai extingue relações adormece no seu próprio egoísmo entorpece o seu corpo e o seu espírito da matéria intoxicante acha que o planeta é um outro diferente que a pessoa que é o outro é uma ameaça a todos nós esses são os aniquiladores mas queremos ser multiplicadores queremos ser apenas conhecedor sabe pensa num potinho que vai enchendo as moedinhas são as moedas do conhecimento fica tão pesado pra gente porque a gente acaba liberando essas moedinhas para as pessoas ao nosso redor né isso é o conteudista absorve muito conteúdo mas não sabe pra qual razão pra qual direcionamento pra qual propósito ou seremos engajados que é assim pegar conhecimento engajar-se praticar agir que é pegar essa moedinha acumulada aqui nesse pote de conhecimento e multiplicar e não aniquilar em cultivar mais ainda incentivar engajamento o engajamento social ou engajamento religioso que vai muito além das fronteiras dessa parede dessa casa eu prefiro um espírito atuante no trabalho na família no dia a dia sem precisar falar que explica mas em valor sem falar do seu rodo religioso mas em princípio em filosofia de vida na prática do que somente aquele que comparece aqui um dia ou outro recebe passo ou dá o passe traz a palavra na preleção evangélica e fica por isso mesmo não o engajamento é muito mais que isso o engajamento é procurar no outro a leveza de ser ser humano ser um irmão que precisa de interdição que não precisa de julgamento que nós vamos ver nossa vida com a mesma leveza a partir do momento em que conseguimos perdoar o mundo onde vivemos vamos perdoar nós mesmos das nossas deficiências que ainda são muitas voltando portanto ao início da nossa preleção quando eu falo caminho de idiosidade quando eu falo necessariamente um caminho um caminho de emotividade racional para o sagrado e o sagrado é o ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas seja ele o que for que eu ainda não comprei em totalidade e amar o próximo como a nós mesmos tão mais difícil que seja porque assim fazendo eu entendo que isso é ele uma vida mais plena em termos de idiosidade mais profunda mais clara mais leve vamos portanto ser multiplicadores cultivadores e encajados essa mensagem que eu gostaria de levar a vocês como caminho de idiosidade aqui é a missão da nossa vida a nosso favor para o nosso bem e em consequência e tudo é consequência isso tudo para o mundo melhor eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e ao primeiro lugar de estar muito obrigado